Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui de volta galera, no arque Olha aqui minha posição aqui, olha esse aqui, meu estilo, que coisa linda aqui galera Olha isso aqui, que roupa linda, maravilhosa Também na minha roupa aí, fiz algumas mudanças aqui dentro da base Tá galera, botei mais algumas fornalhas aqui, porque eu estava precisando de uma boa concentração de metal E também estou aproveitando para fazer carvão A gente tem bastante, uma quantidade boa de carvão aqui, tá? Onde eu estou juntando Tem uma quantidade pequena de metal aqui, porque eu quero fazer... Olha onde eu fiz as tintas Porque eu quero fazer aquela forja grande, tá galera? Porque a gente está colocando muito metal para queimar ao mesmo tempo aí, que vai render mais, tá? Bostei o industrial grinder aqui Deixa eu ir fazendo aqui, olha O nó que eu vou voltar, eu vou botar mais negócio aqui, cara O bichinho está gritando aqui atrás aqui, cara O que ele está gritando aqui? Vai vir tempestade, hein cara? Vai vir tempestade Como é que ele ficou aí atrás, cara? O burro, velho O burro, cara Aê, rapaz, agora ficou aqui em cima Bonitinho, bonitinho, ó Vai vir tempestade Tomara que se... Eu acho que é de trovão A gente colocou aqui, ó galera Botei uma geladeirinha aqui Para quê, cara? Na live do Sam, aí a gente conseguiu pegar um ovo Tá? Nossa, e logo Olha o ovo que a gente pegou Olha isso aqui, galera, vou jogar ele aqui no chão aqui um pouquinho Só pra vocês verem como é que ele é, cara Como é que ele é Deixa eu dar pra ele aqui Olha que ovo lindo, velho Olha isso, cara, muito bonito esse ovo, velho Muito bonito Eu vou guardar ele aqui, galera, porque a gente vai chocar ele aí Insano A gente precisa pegar os leite Tá, galera Tem muita gente que tá falando que é carne, mas Lá, fala que você é de leite, cara Talvez algum servidor aí que tá aumentado Aumentado O crescimento Da carne, ele pega e cresce Né? Mas o certo É o leite, tá bem? O certo é você dar o leite Tá? Ah, eu tô fazendo Bastante carvão Deixa eu guardar isso aqui, né, cara Porque eu tô fazendo as balas, começando a fazer as balas de Rockste, tá, galera? Pra gente domar O golem, tá bem? Vamos sair aqui, de boa aqui Pra gente pegar o leite do dragão A gente precisa derrubar uma fêmea e pegar Garrafinha dentro Dá umas 5 garrafinhas Um 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 dragão fêmea Ali tá a armadilha ali já A cadeinha Aquela selinha ali Pra gente Ruxar ali pra dentro E derrubar ela ali dentro Tá? Ahn Pegar Se a gente matar um alfa, galera Ele dá uma faixa de 50 garrafinhas Tá? Nossa, tempestade de areia, cara Nossa, como assim, cara? Tempestade de areia O que que a gente vai tá fazendo nesse vídeo, galera? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é insano o... o... o melhor... pra mim o melhor farm de Cheetim que eu já vi, cara Melhor farm de Cheetim A gente farma Cheetim e orgânico polímero Uma coisa que eu tô precisando bastante Tá? Para Poder fazer nossas balas de rocket Né, cara? Já vou tirar até um pouco desses negócios aqui Lembra que eu peguei bastante silica ali, cara? Sai farmando em silica aí Sai botando a cara pro chão aqui Farmei bastante silica Vou guardar Vou tirar um pouco daqui Né? Deixa eu guardar um pouco aqui A gente tem bastante petróleo aqui já Por causa da nossa máquina de petróleo Cara, nossa máquina de petróleo lá, galera Eu vou te contar Ó, tanto cheetim que eu já tenho aqui Eu vou te dar de boa Primeiro eu vou mostrar para vocês Como eu consegui essa quantidade boa de Cheetim Tá, galera? Eu acho que tem um negócio aqui Vou esperar esse negócio acabar Tá, galera? Essa tempestade Assim que ela acabar Eu volto rapidão Pronto, galera A tempestade de Ariane acabou Tá? Agora vamos sair aqui, né, cara? Vamos sair daqui Deixa eu pegar logo esse bichinho aqui, cara Isso aqui é a minha águia De... De... De farm, tá, galera? Porque o peso dele é uma quantidade boa aqui Tá? E tô botando o move speed aqui Pra ela andar mais rápido com os farms, cara Pra andar bem mais rápido com os farms Vamos lá, galera? Vamos lá, galera Farmar... Bera lá perto, não bela lá perto não, cara Porque eu te falo o negócio pra você É, boi do rádio de core Deixa eu ver aqui Onde que a gente... Deixa eu ver aqui Cadê os camaradinhos aqui, cara? É um bicho específico Um bicho novo, tá, galera? O que a gente pega E faz essa quantidade de Cheetim Absurda Tá? Cadê ele, cara? Cadê ele? Vou tomar bastante cuidado aqui no deserto Que pode aparecer aquele bicho da morte, velho Porque aqui, ó Vamos pegar um escorpião A gente vai fazer uma comparação Vou matar um escorpião aqui Vocês vão ver a quantidade de Cheetim Que eu vou pegar nesse escorpião Né? Level 4 126 Tá? Servidor... Aumentado aí Ah, galera Não se preocupem com a minha voz É porque eu tô rouco Também, galera Não se esquece Aqui, rapaz Aqui tá o louva-deus aqui, galera É nesse camaradinho aqui Que a gente vai farmar Essa quantidade absurda, cara Deixa eu matar ele aqui O bicho é bem cabuloso, velho Matar Pelo bem intenso Porque minha águia Ela não tem uma quantidade Ó Olha isso 998 e 147 O grande polígono, velho Nossa senhora, cara Isso aqui no oficial Caramba No oficial ele deve dar uma quantidade de Cheetim muito louca Eu acho que deve dar um 100 Um 100, cara De Cheetim, cara Olha isso aqui, galera Olha isso Deixa eu pôr Olha isso aqui, velho Olha isso Olha a quantidade Insana, cara Aqui a gente vinha A gente vinha aqui Matar uns 3, 4 bichos Os urbus Sai perto dos urbus Urbus é muito chato, velho Deixa eu sair de... Deixa eu achar mais dele aqui Galera, a gente tem que... Eu tô doido pra domar um bicho desse, cara Tô doido pra domar... Nossa, olha o foguetão Olha aqui perto, cara Tô doido pra domar um bicho desse aí Olha aqui, cara Que massa Mas a gente tem que matar O bicho da morte, velho Porque... Olha lá Porque... Que isso? Aquilo ali é um rio ali, cara Sério, aquilo ali? Ah, tem uns aqui, ó Tem 3 aqui Cara, e eles vêm de longe, hein, cara Vamos ver Eu posso usar aqui, ó Os caras pulam longe, cara Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, viu? Viu como é que é, cara? Deixa eu matar isso aqui Nós vamos matar esses 3 aqui Vocês vão ver a quantidade Absurda, cara Que a gente vai pegar Pra domar ele A gente precisa matar o bicho da morte Ele vai dropar Tipo um... Um chifre lá Alguma coisa assim Esqueci o nome do... Do item que ele dropa Ele vai dropar uns 20 Por aí, pra mais, hein Eu acho que o servidor nosso é... Aumentar Tá? Aumentar a quantidade boa Eu acho que a gente conseguindo, velho Domar o golem Olha aqui como é que ele arranca sangue Absurdo Olha a minha águia, velho É... A gente consegue A gente tem que usar O repelente Tá, galera? Pra chegar por trás dele E dar esse item pra ele Tá? Ele... Doma gole Se estiver domando No... Como é que fala A centopeia Né? Olha isso, cara A águia quase que vai morrer pra ele Olha aí Como é que é o dano Absurdo, cara Olha isso Brincado A águia morre pra ele Vai aqui Vai, vai, vai Nossa, cara O bicho tá nem sangrando Esse equilíbrio deve ser leve Altíssimo, cara Boa Vou dar um remutezinho aqui A gente vai matar aquele camarada ali, cara Não pode fazer isso, não Vamos passar vergonha com essa, cara Vamos matar ele logo Insano aqui Calma E vai ficar de noite Pra ajudar, né? Vai ficar de noite Pra ajudar, né, velho? Nossa senhora, cara Não tá dando pra acertar ele, velho Com a parada aqui Eu quero ver Nossa Level 7, cara E tava dando Trabalho desse tanto Nossa E pegou mil Mil, cara Que Coisa de louco, velho Vou dar um remute nele Nossa águia aqui Insano aqui, tá Né Tá pegando aqui Tá de boa Deixa eu dar um remute Aqui nele aqui Insano aqui, né, galera Rapidão E esperar ficar de dia aqui Tem que ficar de dia Que eu volto rapidex Pronto Deu um remute nele aqui De boa, tranquilo Cara Vou dar uma olhada Naquele negócio ali Que ele apareceu Um rio, cara Apareceu um rio ali No meio do deserto Aquilo ali Cara Eu não consegui achar, galera Ah Aquele bicho da morte Aquele bicho da morte ainda Cara Eu tinha que achar Eu acho que a gente Domar um gole E a gente vai conseguir Matar ela, hein, cara E vocês viram como Ih, parece que é rio mesmo Aqui lá Poxa Ou é miragem Caramba Será que é miragem? Miragem, hein, cara Tá parecendo miragem, galera É miragem sim, cara Olheu assim Deu pra me ver Nossa É miragem, cara Já chegamos no limite Do mapa, cara Olha esse aqui Gente, velho Eu não consegui achar ainda Eu acho que Eu não sei se ele tem um lugar Específico Pra nascer Tá Eu não sei ainda Mas vou dar uma olhada ainda Vou dar uma volta, velho Nesse Nossa, tem um dragão ali Meu Deus Lascou-se A gente tem que ir embora pra casa, velho Ontem Ontem, velho Não sei o que foi Na live do Sam A gente conseguiu matar um dragão, cara Casar com um carno, cara Pensa só Com um carno, velho Eu acho Eu acredito Se a gente botar Pegar uns carno Cambulosos Level Altíssimo E meter mili E dan E vida nele A gente consegue matar um alfa, hein, cara Eu acho que sim, hein Não vi como é que é o dano do alfa ainda Tá Mas acho que a gente consegue, velho Velho O O carno Tava dando um dano absurdo, velho No dragão, cara Então voltando aqui pra casa A gente vai ver A quantidade De shitim E de organo polêmico Que a gente pegou, galera Vocês vão ver como é que Foi Matou poucos bichos ali, hein, cara Quando eu for pegar um bicho daqui Eu quero pegar um bicho level bem alto Porque o level 7 ali Vai matar a águia aqui E eu vou falar um negócio aí Tem um dano insano E tem um negócio, galera Que você colocar Colocar ali A trigadeia Tá fazendo a cadeia ali, ó Tá vendo Ficou top Ficou tops Eita, acabou logo Estam logo aqui, cara Tão quase chegando em casa, velho Olha o tanto de tanque d'água ali, cara Tá, recupere um pouco Estamina Só pra nós chegar em casa Isso Recuperou Boa Vamos chegar logo em casa De boa Na lagoa Isso Conseguimos Chegamos aqui Beleza Tranquilo E Olha aqui, galera Vou transferir Olha 3.600 e pouco E 500 e pouco Nossa Olha isso 3.704 Cheitinho 533 De orgânico Polêmico Que insano, cara Agora deixa eu passar Só as carnes pra cá Vinga a carne Agora a gente pode guardar, né A gente pode guardar as carnes Agora na geladeira E orgânico polêmico também Como eu fiz essa geladeira Ona grande O orgânico polêmico não vem Não dá pra guardar na geladeira, cara Poxa vida Poxa vida Poxa vida, cara Poxa vida, cara Mas aqui já dá pra gente fazer Um regaço em tanto Aqui agora, cara Vai dar pra gente fazer Bastante coisas Deixa eu soltar aqui O grânico polêmico Bom que a gente Economiza O cimento Que a gente tá fazendo Né Pra não fazer Polêmina Boa Deixa eu ver aqui Vai dar pra fazer Hein, cara Deixa eu ver Quanto Vai dar pra fazer 12 balas Tá massa Tá legal Tá legal Pra gente fazer 12 balas Tá bacana Hein, cara O que vai precisar Pra gente fazer Vou soltar aqui Que eu quero usar Logo Tudo Cara Acho que vai faltar Não, tá faltando Metal Não pode faltar Metal Metal Que mais A gente tem Uma quantidade Até boa Aqui Vou botar Aqui Acho que eu vou ter Que fazer Mais algumas Rocket Opa Não é aqui É aqui Aqui Nossa Dá pra ser Mais 14 Cara Vamos fazer Logo Descer Bala Cristal Que a gente tem Bastante Colocamos Cristal Aqui Fazer Mais Aqui Deixa eu Soltar Mais Organo Por ali Que eu quero Usar Logo Tudo Velho Usar Logo Tudo Eu acho Que vai Faltar Sai Que vai Faltar Metal Novamente Cara Quando a gente usa De metal 12 Não é pra faltar Metal Ah Faltar Gunpowder Velho Acho que eu tinha Feito a quantidade Boa O que tem Aqui Aqui tem Mais Gunpowder Tô fazendo Bastante Gunpowder Como a gente Tem bastante Carvão Ali Já Aqui Tá de boa Tranquilo Na lagoa Olha Esse aqui Esse aqui Esse aqui Não era pra Cheitinho Ter entrada Aí Não era pra Cheitinho Ter entrada Vamos aqui Boa Vai dar Mais duas Por que Só mais duas Velho Por que Só mais duas Cara Metal Cadê o metal Será Vou pegar o metal Aqui Deixa eu colocar Mais metal Aqui dentro Né Velho Deixa eu colocar Mais metal Aqui dentro Dá mais Seis Organipolínico A gente tem Pouco Não Tem muito Tem muito Tem muito Organipolínico Cimento Eu acho Que pode ser Por causa Do cristal Não é Não é Tá bacana Vai dar Mais seis Mais seis Pra ver a quantidade De bala Que a gente conseguiu Aqui Fazer 33 balas Cara Eu acho Que Velho Eu vou fazer Pelo menos 100 balas Aí Galera Fazer pelo menos 100 balas Pra ver se a gente Consegue Derrubar Um golem Pegar um golem Level baixo Ele demora Muito Pra ser Tamado Parece que Num oficial É 25 horas Dependendo Um level 100 Caramba É muita coisa E com Sulfurla Ou A gente tem que pegar Aqueles ovadeus Mantis E fazer Fazer Os kibe dele Pra poder dar Pra ele Porque ele usa Usa o kibe Daqueles Daqueles camaradinhos Não sei como é Que o kibe Vai botar ovo Não sei como é Que é fazer o kibe Delo ainda Coisa insana Mas é isso aí Galera A gente vai ficando Por aqui Não esqueça De deixar aquele Super like E seus comentários Quem não é inscrito Se inscreva no canal Muito obrigado A todos E falou E até a próxima Tchau Tchau